O médico cirurgião plástico, o doutor Welson Mattioli, vai falar no nosso quadro Beleza Plena. Vamos abrir o baú sobre o silicone. Cinco coisas que não te contam sobre prótese mamária. Vamos saber quais são? Roda a vinheta. Beleza Plena. Oferecimento. Facilite. Saúde por um preço que você nunca viu. Estávamos aqui na fofoca, rodou a vinheta, é hora da gente começar pra valer. Doutor Mattioli, cinco coisas que ninguém conta, mas não conta porque é segredo, não conta porque é farro, porque esse povo não conta essas coisas pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Isso aí, vai juntando, é o segredo, umas coisas que realmente ninguém fala pra você, curiosidades, tem muita coisa muito legal aí que você vai surpreender. Vamos começar na primeira? Vamos lá. Vamos lá, solta aí, diretor, vamos ver qual é o primeiro. Sim, Gugu, já botou as coisas cinco uma vez, né? Mas vamos lá. Próteses de mesmo volume podem dar resultados diferentes, tira da tela, como assim? 250 de um lado, 250 do outro, fica diferente? Não, mas é o seguinte, como que ela pode dar? Então isso é muito comum, as pessoas falarem assim, ai doutor, olha, a minha amiga colocou 300 e ficou diferente do meu, por que que a 300 ml dela é que 300 ml pra mim vai ficar diferente? Olha lá, olha, eu coloquei até essa imagem pra você ver. O que que acontece? As próteses, elas variam, além de marca, ela varia também de acordo com o perfil. Então veja, existe, por exemplo, 300 ml em todos esses perfis. Existe, ó, 300 ml no perfil baixo, 300 ml no perfil super alto. Ou seja, 300 ml é só a quantidade de gel que cabe dentro da bolinha de silicone, mas os resultados são totalmente diferentes. Verdade, você vê o 300 ml no perfil baixo e 300 ml no perfil extra alto, super alto, é totalmente diferente. E além do, ainda tem aquele cônico ali também, vai ficar tudo muito diferente, né? Além disso, ainda existem as diferenças dos formatos da prótese, redonda, cônica, gota, além disso, ainda há diferenças também em relação às marcas. 300 ml de uma marca pode ser maior ou menor que de outra marca, ou seja, eu sempre bato muito no pé com as minhas pacientes. Não se preocupe com os ml, ml da prótese não significa nada em relação ao seu resultado. Verdade. Posso colocar um 300 ml, sei cá, gigante, posso colocar um 300 ml e parecer que nem colocou. Pode colocar 365 e ficar super natural, é o meu caso. E ficar só plástica. Eu tinha antes 245, eu acho, enfim, bem, eu disse, mas quando ele só olha, vai ser 300 ml, meu Deus do céu, vou ficar sabendo a boa em boa. Tenha nada a ver, gente, aí ele me fez entender, então é isso, o médico é quem sabe o que é importante. Isso tudo é baseado na sua estrutura, no seu interesse final, é assim, né, doutor Matheus? Isso, exatamente. Então a gente já faz aquelas medidas do tórax da paciente, pra gente ver a prótese que encaixa perfeitamente no tórax. Além disso, existem marcas diferentes, perfis diferentes de mulheres. Então a mulher que quer aquele decote mais marcado, quer uma mama maior, existe uma certa marca que a gente pode utilizar. Não, ela quer uma mama mais delicada, com aquele colo um pouquinho mais apagadinho, mais natural, existe marca específica, formato específico. Então confie no seu cirurgião, não vá com aquela cabeça fixa em relação aos ml, porque ele não é ele o mais importante pro seu resultado. Isso ninguém te contava. E você ficava louca pra saber quantos ml fulana colocou. Pra estrutura de fulana, aqueles ml foram os indicados, pode ser que não seja na sua. Então relaxa com relação ao ml e deixa o médico te orientar. Outra situação importante pra gente conversar aqui é que, eu quero saber dele, pode ou não pode, né? Ser feita a alça muscular de sustentação em prótese, cirurgia de prótese. Explica o que é essa alça muscular de sustentação, doutor Matheus. Ótimo, excelente. Aí até coloquei uma foto, pode mostrar a imagem, por favor? Sim. Vai ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Essa é uma técnica nova que tem sido muito falada em relação à suspensão de mama, né? Que ela pode ser usada. Então muitos pacientes acham que pode ser usada somente na suspensão. Na cirurgia de prótese pura, pode ser utilizado também. O que a gente faz? Ó, veja onde tá marcado ali com a setinha. É uma parte do músculo que a gente deixa como se fosse um bolso. Então ela fica embaixo, segurando o peso da prótese. Ou seja, aquela prótese... Pra não arrear no futuro. Exatamente. Entendi. Então ela segura realmente o que a gente chama de alça muscular lateral de sustentação. Então ela deixa a prótese sempre lá em pézinha. Ela não vai forçar o peso com ela pra baixo. Evitar que a mama caia. E também evita que a mama, que a prótese vá um pouquinho pro lado. E deixa aquelas mamas mais laterais. Entendi. Então sempre ela vai ficar no lugar certinho. E a parte mais superior evita ter a queda da prótese com o passar dos anos. E a parte superior está por baixo do músculo, é isso, doutor Matioli? Isso, exatamente. Então a gente deixa a parte superior abaixo do músculo. E esse bolsozinho que a gente faz nessa parte inferior aí, que é o segredo que essa parte se detalha aí mais importante. Essa questão de ir por cima do músculo ou por baixo do músculo também é uma dúvida muito frequente. Porque chega lá, minha amiga voltou por baixo do músculo, sentiu muita dor, não sei o que lá. Outra voltou por cima. Quando é que um e outro é indicado, doutor Matioli? Sim. Ó, a questão da cima ou abaixo do músculo. A gente coloca a frente do músculo quando a paciente já tem um pouquinho de volume de mama. Tá. Um pouquinho de volume suficiente pra cobrir a prótese e deixar aquele resultado bonito e natural. Pra não ficar com aquelas próteses muito cheias, aquela marca muito grande do decote, como aquelas duas bolonas. Ou se a paciente tem pouquinha mama, não tem quase nada, aí a gente tem que colocar ela atrás do músculo, pro músculo proteger a prótese. Certo? Então a intenção é, como a gente decide? Quantidade de tecido de mama. Caso a paciente tenha uma boa quantidade, acima de 2 centímetros, a gente pode colocar na frente do músculo. Se não tem quase nada, menos de 2 centímetros, é interessante a gente colocar atrás do músculo. E essa parte de baixo da alça do musculato de sustentação, independe de como vai ser a parte de cima, é isso? Exatamente, independe. A gente pode colocar tanto acima do músculo ou abaixo e fazer de qualquer maneira essa alça lateral de sustentação pra fazer aquele bolsinho pra segurar um pouco mais a prótese. Esse homem sabe tudo, gente. E aí, gente, outro ponto importante, pode-se retornar ao trabalho de 3 a 5 dias? Isso, olha, então é outra coisa também que ninguém te conta, né? Quando a gente fala em relação à cirurgia, todo mundo pensa, ah, doutor, mas como é que vai ser em questão só da prótese, eu vou voltar rápido, vou sentir muitas dores. A cirurgia só de prótese de mama é uma das cirurgias mais simples, a cirurgia mais realizada hoje no mundo. E a recuperação dela é extremamente rápida, porque o corte, na verdade, é mínimo, é por volta de 4 centímetros só no suco. Então, o corte bem pequenininho, logo, a recuperação é bem rápida. Por volta de 3 a 5 dias, logicamente, dependendo do tipo de profissional, os movimentos que fazem naturalmente durante o dia. Mas, por exemplo, ah, eu sou secretária, fico mais sentada, mexendo só as mãos no computador, pode voltar, não teria problema nenhum. Ah, não, já sou personal, fico mexendo muito os braços, aí é melhor um pouquinho mais de tempo. Precisa pegar peso, levantar peso, né? Vai dependendo da sua profissão. Mas, em média, com 5 dias, para quem não precisa pegar peso, etc e tal, você já volta ali no computador, tudo certinho. Direção com relação à colocação da prótese, doutor? Isso, varia também muito. É o que eu sempre falo. O problema não é dirigir. Dirigir é tranquilo, você poderia voltar com 15 dias, um mês. A questão, diria, é bater o carro, né? Porque é impressionante, é só a gente fazer, a gente machucar aquele dedinho que a gente chuta o pé da mesa, né? É impressionante. Então, ah, nunca bati o carro, mas fez a prótese e vai que tem um acidente. Então, fique mais calmo, se proteja, cuide do seu pós-operatório, mas, teoricamente, está liberado para dirigir, sim, 15 dias após a cirurgia. Paciente com prótese descobre câncer de mama mais precocemente. Isso é mito, é verdade? Qual a relação? É verdade, tá vendo? Olha como são muitas curiosidades importantes em relação à prótese que a gente trouxe hoje. É um estudo que foi feito na revista mais importante de cirurgia plástica do mundo, que eles tentavam ver se a prótese de mama leva, dá câncer de mama ou não. Na verdade, não, a prótese de mama não leva a câncer de mama, tá? E dentro desse estudo, que foi uma pesquisa muito grande, descobriram que quem tinha prótese sempre descobria o câncer de maneira muito precoce, ele muito pequenininho. Isso por dois motivos. Primeiro, a mama, quando não coloca a prótese, ela é escondidinha, pequenininha, né, lá embaixo. Quando se coloca a prótese, ela expõe melhor a glândula. Se ela expõe, ela superficializa esses nódulos, fica mais fácil achar os nódulos através do ultrassom, que é o exame recomendável para as mamas pequenas e duras. Então, fica mais fácil essa identificação. E o segundo ponto é, quando se coloca a prótese, desde nova, o paciente vai ao médico. Então, ele tem esse acompanhamento com cirurgião plástica, o cirurgião plástica faz a palpação, você faz o exame antes, faz o exame periódico para ver como está a prótese, e aí acaba você cuidando um pouco mais a sua saúde. E assim, lógico, se caso venha a ter um câncer, ele é descoberto mais precocemente, antes do que os outros casos. Agora, essa, você não sabia, pode-se colocar a prótese pelo umbigo. Como assim, doutor Mattioli? Tá vendo, Fernanda, é muita novidade, muita coisa diferente, né? Não, eu tô passada, aí não fica o corte baixo? Não, aí não tem corte na mama, os cortes são só em volta do umbigo, como se fosse uma hérnia, como se faz aquela hérnia de umbigo, ou aquela cirurgia de vesícula, o cortezinho é só em volta do umbigo. Como que ele é realizado? Então, é feito esse cortezinho, aí como mostra essa foto? O que faz? Através de endoscópio. Faz essa dissecção, dessa loja, um lugarzinho para passar a prótese, e passa ela com a ajuda de um aparelho, bem fininho. E se coloca lá em cima da mama. Quando se coloca, aí a gente vai encher a prótese. Portanto, é uma prótese diferente, a gente chama de prótese salina. Essa prótese não é utilizada no Brasil, a gente utiliza ela mais em casos de reconstrução de mama, porque ela é como se fosse o expansor. Então, ela é como se fosse uma prótese de silicone, de gel de silicone por volta, igual a uma prótese normal. Sim. E por dentro é um espaço vazio, como se fosse uma bexiga. Entendi. E aí, na hora que a gente coloca a prótese lá no local certinho, através do endoscópio, a gente enche ela de soro. E aí, dá para você regularizar o tamanho da prótese dos MLs, tá? E também colocar ela no lugar certinho, podendo enfiar para um lugar bem pequenininho, lá no vivo. Mas aí tem essa indicação, né, doutor Matiola? Isso, e no caso do Brasil, então, a gente não realiza, mas é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Eu achei a chance no futuro isso, assim, ficar mais palpável, mais real, e ser o avanço da cirurgia de silicone, doutor Matiola. Sim, existe sim essa possibilidade, mas a gente tem que sempre pensar assim, é uma cirurgia já tão simples, tão tranquila. Porque também tem isso, né? O cotizinho é tão pequenininho, lá próximo da mama, talvez não valha tão a pena. E quando a mama também se acomoda, não no caso de quem faz mastopexia, né, que aí é diferente, porque na maioria das vezes fica aquela ancorazinha, né? E aí depois a gente cuida da cicatriz. Mas quem só introduz, só quem só coloca silicone, gente, antes de eu fazer a mastopexia, era só silicone. Nem vê a cicatriz, doutor Matiola. Quando a mama se acomoda, nem vê, você nem visualiza. Uma cicatriz bem pequenininha, por volta de três dedos juntos, né, então por volta de quatro centímetros, só no suco, naquela partezinha que dá a dívida da mama. Não vê mesmo? Bem tranquilo. E se tiver, a gente fez um programa semana passada sobre cicatrizes. Mas se ficou, a cicatriz tá diferente, tá fê, lá, 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 tem um monte de tratamento que pode melhorar isso, né? Assim, não é, Tomatinho? Com certeza. Vai lá no arroba plástico João Pessoa que tá lá. Seguinte, tem muita pergunta. Vamos lá. Vou correr aqui pra fazer. Nayane, a Nayane diz o seguinte. Como tem mães que depois de amamentação ficam com um seio maior que o outro? Como faz pra colocar prótese do mesmo jeito? Pra dar uma organizada no volume? Nayane, ó, excelente sua pergunta, tá? A gente vai avaliar, na verdade, a quantidade dessa assimetria, ou seja, essa diferença das mamas. Todo mundo tem uma assimetria, né, doutor Matioli? Sim, é normal, né? A mama de todas as mulheres, uma não é idêntica à outra. Se essa diferença é muito grande, a gente tem que recorrer às próteses diferentes, de diferente volume. Exemplo, a gente coloca 300 de um lado, 350 de outro. E durante a cirurgia, nós temos moldes, que é exatamente uma prótese. Então, a gente vai testando pra ver qual delas a gente chega a essa assimetria. Entendi. Mas uma coisa também muito importante, se essa diferença é pequena, você pode colocar próteses iguais, que diminui a diferença. Olha, podia ter colocado essa também, como ninguém sabia. É, era verdade. Por quê? Olha só, se, por exemplo, você tem uma mama de 100 ml de um lado e 120 de uma, do outro. Se eu colocar 300 ml, vai ficar 400 e 420. Certo. Então, a porcentagem diminuiu de diferença. Ah, tá, é verdade. À medida que você aumentou... Então ficou só 20 ml em 400, essa diferença veio ser 20 ml em 100. Entendi. Então, de 20% diminuiu muito essa diferença. Então, até colocando próteses iguais, as mamas ficam mais semelhantes. Ou seja, Nayane, é mesmo o especialista que vai poder te dizer como fazer essa assimetria se tornar imperceptível, que é o ideal pra todo mundo. A Yali faz a seguinte pergunta. Boa tarde, doutor. Uma mulher que já teve dois filhos, amamentou por pouco tempo, mas tem uma mama com um bom volume, usa sotinha 44. Seria apenas suspensão da mama? Como é que acontece esse procedimento? É importante a gente entender quando é que é indicada a suspensão da mama. Acho que é mais a pergunta da Yali, né? Perfeito, Yali. Olha, a questão da suspensão, a gente indica, são dois critérios principais. É quando a gente já tem essa queda de mama, que a gente chama pitose. Ela é a posição do mamilo em relação ao seu sulco da mama. Então, o sulco é aquela parte inferior. Se o mamilo já está na direção do sulco, um pouco abaixo, já é indicado fazer a suspensão. Ou quando a diferença aqui, ó, próximo da garganta até a parte do mamilo for maior do que 21 centímetros, também é indicado a suspensão, tá? Então, nesses casos, a gente faz a suspensão, que pode ser com prótese ou sem. No caso de sem prótese, o paciente quer manter o volume ou diminuir um pouquinho. A gente não há necessidade de colocar prótese. Quando precisa fazer a suspensão com prótese? Quando há necessidade de aumentar um pouco o volume ou quando o tecido é muito gorduroso, ou seja, a mama muito mole, aí sim, se você quer um pouquinho mais durinha, aí você pode recorrer à prótese. Aquela mulher também que tem muita estria, às vezes, na parte do seio, né, do tomateola, que está meio caído, com muita estria, e aí você diz, ah, eu queria me livrar disso aqui, aí a retirada da pele é o ideal, né? Exatamente, aí a retirada da pele, que é a mastopexia. Perfeito. Bom demais. E o Mara, boa tarde. Eu tenho as mamas muito pesadas, por isso, sou um pouco corcunda, ou seja, interferindo, né, na postura dela. O que seria melhor? Diminuir as mamas ou colocar prótese? Talvez pode ser os dois, né, doutor Odiali? Exatamente. E lembrando, e até colocar isso como uma curiosidade também, sabia que a prótese, ela não leva problemas na coluna, porque a gente pensa, né, a mama grande vai levar problemas na coluna? O que pode levar, principalmente, é a queda ou a flacidez da mama, que leva a dor na coluna, ou mesmo a questão social, ou seja, você não gosta daquela mama, então você leva a ter uma postura um pouquinho mais retraída. Ó, isso... Puxa os ombros, né, e se encolhe um pouquinho mais. Ontem, eu estava assistindo uma palestra da doutora Joana Marisa de Barros, ela que é lá da ONG Amigos do Peito, e ela estava mostrando casos de mulheres com câncer, em que, muitas vezes, por não ter a mama, ela vai adotando uma postura de vergonha. Então, ela fica mais corcunda, justamente por não ter a mama, por não gostar dessa região. Então, o contrário do que a Ilmara está pensando ali, né? Exato, e perfeita a sua colocação, porque o que pode levar a essas dores nas costas não é só a mama, mas sim a postura que você leva por não gostar da mama que você tem. Agora, outro detalhe é, quando você tem uma mama mais flácida, ela sai da sua simetria do corpo, então ela acaba indo um pouquinho mais pra frente e caída. Então, ela muda a posição do peso, e isso pode levar a problema na coluna. Portanto, se você fizer uma suspensão de mama, redução do volume com prótese ou sem, a princípio, melhora sim, mas melhora muito mais pelo seu pensamento do que pela própria cirurgia em si. Tem a questão da prótese natura, como é que você chama a prótese, porque quando pega o volume e coloca dentro e as vezes... Eu estou fazendo aqui, porque eu estou lembrando o movimento que ele fez. Como é que você chama, Dr. Matioli? Isso, porque existe, a gente faz a cirurgia com prótese ou sem. Aí existe, sem prótese, é o que a gente chama de prótese natural. Isso. A gente utiliza o próprio pedacinho da mama, a gente faz uma bolinha e fixa ela lá em cima da mama. Eu decorei isso, gente. E depois a gente desce só aquela pele por cima. Então, eu utilizo a própria mama pra como se fosse simular a prótese. Então, pra quem não quer prótese, é uma opção também importante. A gente falou de câncer, a Sandra traz um comentário tão interessante. Ela comenta que teve câncer de mama, fez a cirurgia, colocou na prótese. Ela, na verdade, colocou prótese na mama que foi retirada, mas aí a mama direita é mais flácida. E ela quer saber, ela pode colocar só na direita? Exatamente, Sandra. Pode sim. E isso faz parte já do planejamento de reconstrução de mama. Então, primeiramente, o primeiro passo da reconstrução é a gente voltar a você ter esse volume na área perdida pelo câncer. Voltou? Ótimo. Segundo e terceiro passo, são alguns detalhes como reconstrução de mamilo. E o terceiro passo é a simetrização das mamas. Ou seja, tentar a mama deixar uma semelhante à outra. E isso pode ser feito suspendendo, reduzindo, trocando a sua parte do seu tecido que está mais mole pela própria prótese, para ficar mais semelhante a um lado ou outro. Então, faz parte, sim, do processo, tá? Lembrando que isso você consegue também, através dos planos de saúde, até mesmo pelo sistema único de saúde, esses passos de reconstrução de mama. Que interessante! Eu achava que era só da mama retirada. Eu não imaginava que a outra, que não teve o câncer, também entraria nesse direito. Sim, pode sim, porque isso é muito importante. A gente fala que a reconstrução de mama é um restabelecimento da paciente à sociedade da melhor forma que ela pode estar. Olha, a Maristana, que diferente Maristana, o seu nome muito bonito. Ela disse que ela fez o seguinte, vou começar pelo fim, que aí a gente entende o início. Ela disse que fez mastopexia com prótese abaixo do músculo há um ano. Aí ela engravidou. Aí ela disse, quer saber, se depois disso, né, que agora tá com silicone e tal, será que a mama vai ficar caída após o aleitamento, a amamentação? Certo, Maristana, é o seguinte. Então, veja, a prótese hoje, ela tá atrás do músculo. Sim. Então, o músculo tá aqui, a prótese tá aqui e a mama está na frente do músculo. Ou seja, ela não tem relação com a própria mama em si. Se você tiver um aumento de peso muito grande e perder depois, ou a sua mama crescer demais e depois você perder, logicamente você vai ter um pouquinho de flacidez, mas não vai ser relacionado à prótese, mas sim à mama que está na frente do músculo. Então, você pode ter uma queda, assim, da mama e uma flacidez, mas a prótese, a princípio, continua no mesmo local. É só interessante, nesse caso, ainda mais manter o peso, não é, doutor Mattioli? Não engordar demais, não sair muito da regra, porque aí depois pode necessariamente tirar o excesso de pele, que muitas vezes acontece, né? Exato. E aí, se todo mundo sempre pergunta, ah, doutor, mas se eu engravidar, vou perder aquele resultado da abdominoplastia, da lipo, da prótese? Eu falo, o problema é que a gente coloca a culpa sempre no coitadinho do bebezinho que está lá. A culpa não é dele, o problema é na mãe, quando engorda demais. Engordou 20, 30 quilos e perdeu depois de 6 meses, um ano. Com o filho ou 100, se você tem essa grande variação de peso, você vai ter um pouco de flacidez. Não tem jeito. Então, o importante é você cuidar do seu peso. Com quanto tempo, depois de colocar o silicone, é preciso mudar as próteses? Minha pergunta, Denise, eu acrescento a sua, ainda é preciso mudar, doutor? Isso, Denise, não precisa, tá? Hoje em dia, com essas próteses modernas, é uma nova tecnologia, as próteses colocadas não precisam mais ser trocadas em tempos pré-determinados. Antigamente era 10 anos, já teve uma coisa assim? 10 anos, 5 anos, já teve de tudo. Hoje, colocou, é a vida toda, você pode ficar com a prótese, não tem problema. Eu recebi um meme muito engraçado, dizendo assim, na vida você não leva nada, aí é um cadáver, né, já lá enterrado, só o esqueleto e as duas próteses, eu disse, pronto, tá aí um negócio que vai comigo literalmente, pro caixão, tá tudo certo, pronto, doutor Matiola, tá lá. O povo tira muito brincadeira com isso tudo e faz parte, viu, gente, faz parte. Luciana, é o seguinte, boa tarde, doutor. Gostaria de saber se em vez da própria, na verdade, da prótese, tem só como fazer sustentação da mama. Isso, Luciana, ó, foi como a Fernanda falou, existe aquela possibilidade da prótese natural, né, que a gente utiliza o próprio tecido da mama, deixar no formato de uma prótese e suspender a mama sem usar. Fica super legal, mas logicamente depende aí da quantidade de mama que você tem. Muito bom, dá tempo mais um, Andesê? Dá? Mari, pessoa, tenho 19 anos, deixa eu ver aqui a Mari, já tenho dois filhos, minhas mamas ficaram muito moles, posso colocar silicone? Mari, pode, deve, fica lindo, vale a pena, é hora de você investir em você. Super jovem a Mari, né? Então, tá numa idade excepcional, vai aproveitar muito esse resultado. A princípio, pode colocar cirurgia super simples, geralmente, pelo que jeito você está dizendo, seria até uma mastopexia, que seria uma suspensão com a prótese. Pode colocar que você vai gostar muito. Ó, e o que o doutor Matiola tá falando aí, sobre, tem a ver com a Mari, ela já comenta que tem dois filhos e a idade. E muitas vezes você fica adiando a sua cirurgia, não, mas porque quando eu for ter filho, eu vou deixar pra fazer só depois do filho. E a previsão de ter filho é daqui a cinco anos, ou seja, vai deixar de usufruir durante cinco anos, né, doutor Matiola? Exato. Todo mundo sempre pergunta, ah, doutor, e aí, quando eu vou fazer, vou esperar ter filho, não vou? E aí? Tem gente que não tem nem namorado ainda, né? Ela vai dizer, ah, não, ainda vou namorar, ainda vou casar, ainda vou ter filho. Você tá falando em dez anos, você vai passar essa vida toda, dez anos aí da sua mocidade pra aproveitar com uma coisa que tá te incomodando tanto? Talvez há necessidade de fazer antes e vale a pena. Andresa traz aqui um caso inusitado. Ela colocou próteses há dois anos e agora ela soube que as próteses estão viradas. E se é possível, doutor Matiola? Ela quer saber se corre algum risco. Oi, Andresa. Olha só, pode acontecer sim das próteses virarem, tá? Geralmente, como as próteses hoje em dia são redondas, virar não tem problema nenhum, tá? Então, ela não vai alterar tanto esteticamente. Ocorre um problema quando você tem essas próteses de outros formatos, principalmente aquele formato em gota, porque ela é mais fininha na parte superior e mais goldinha na parte de baixo. Se ela virar, realmente pode dar uma... Inferte, né? É, uma deformação mais visual. No caso da prótese, virou, não precisa fazer nada, não vai te trazer nenhum tipo de problema, é só questão estética mesmo. Ah, quando que acontece isso? É extremamente raro. Nossa! Dá, por quê? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente já deixa, a gente faz a loja que a gente fala, que é o lugarzinho dela, já bem certinho, através das nossas medidas. E coloca, pode acontecer isso mais facilmente quando a prótese é, por exemplo, uma prótese lisa. São próteses pouco utilizadas aqui no Brasil, mas ainda é utilizada, e são muito utilizadas nos Estados Unidos. Então, por ela ser lisa, é mais fácil dela rodar. Mas não precisa se preocupar, vida normal, se não está te incomodando esteticamente, não se preocupe, que não vai te trazer problema algum. Risco nenhum. Agora, se está incomodando, tem que conversar com o cirurgião que fez, né, doutor Anderson? Isso, exatamente. Bom demais! Por hoje, gente, com ele é só. Está assim de dúvida? Não está, gente. Infelizmente, o tempo voa. Mas você pode mandar a sua dúvida lá no arroba plástica João Pessoa, que tem muito conteúdo legal, ele está sempre antenado, respondendo, nem sei como é que ele dá conta. Mas isso é muito maravilhoso, ele interage bastante com os seguidores. Então, você vai lá no arroba plástica João Pessoa, tem onde ele atende, tem absolutamente todas as dúvidas e muito conteúdo legal. Obrigada por hoje, bom fim de semana. Até semana que vem. Estaremos aí. Hoje eu alimentei mais umas três coisas que ninguém tinha contado, né? Viu que coisa boa? Mas daqui a pouco não vai poder ser cinco. Vão ter dez coisas que ninguém contou para você. Que coisa boa! Vamos inventar essa aí também. Semana que vem tem mais. Beijo! Beijo! Vem cá, eu vou cuidar agora da sua saúde com essa mãe.